Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sem Dente Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, as novidades que acabou de chegar lá no Naruto Line QQ e olha que só tem novidade top aqui pra mostrar pra vocês, beleza família? Se você já gostar do vídeo, mano, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativar o sininho pra não perder os vídeos novos. No primeiro link aí na descrição vai estar o link do meu Instagram. Se você quer trocar alguma ideia comigo e tirar qualquer dúvida, é só colocar comigo lá que eu respondo todos vocês. E bom família, agora bora sem enrolação, né mano? Já saca o balde aí na sua poltrona, já prepara seu skin de laranja e bora pro vídeo. E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, né mano, algumas novidades que acabou de chegar no Naruto Line QQ. Olha que só tem novidade top, família, como a nova ninja, né mano, que acabou de chegar, que é a Kurenai de Kimono, tá ligado? E também alterações no modo explosivo do Obito de Injuruki da Escalda, né mano? Vocês estão ligados aí que o desperta dele veio bastante roubado, né? Mas antes que a gente veio despertar e outras alterações do Obito, né mano, vamos aqui ver como é que vai ser essa nova ninja, né mano? Que é a Kurenai de Kimono, que vai chegar quinta-feira no Naruto Line QQ, beleza família? Eu tô aqui no Facebook, né mano? Quero mandar um salve aqui pro mano Walter Jr, mano, né? Nós tamo junto. Valeu por trazer essas novidades aqui pra gente, tá ligado? Sobre a Kurenai Kimono, beleza? E vamos lá rapaziada, sem enrolação aqui, vamos ver como é que é essa habilidade se traduzida aqui, né mano? A Kurenai Kimono. Primeiramente aqui, vamos ver como é que é a esotérica dela, rapaziada? Que a esotérica dela é instantânea, né mano? Que a técnica isuora é a proteção do espelho. A Kurenai, baseando-se em 40% da sua resistência, gera um escudo a duração de 3 rodadas para um aliado selecionado. Além disso, após receber o escudo, sempre que sofrer danos, o aliado selecionado perderá apenas 1% de vida. Duração do efeito 1 rodada. Caraca rapaziada, da hora, né mano? Essa esotérica da Kurenai Kimono. Ela vai gerar um escudo, né mano? Que vai dar 40% da sua resistência e vai durar por 3 rodadas, né mano? Para um aliado que ela for selecionar, tá ligado? Para algum companheiro da equipe dela. E além disso, família, após receber esse escudinho, né mano? Da Kurenai, sempre que sofrer danos, né mano? Da nossa equipe inimiga, o aliado selecionado perderá só 1% de vida, né mano? Então, ou seja, não vai conseguir tirar o escudinho, né mano? Que ela colocou, só vai bater mesmo e tirar o HP, tá ligado? Então isso é muito legal, rapaziada, duração de 1 rodada, mano, gostei de ver aqui. O resfriamento da esotérica dela é 2 rodadas, o resfriamento inicial não é nenhum. E o custo de chakra dela, rapaziada, é 20, né mano? Será que a gente vai poder soltar na primeira rodada? Acho que sim, né mano? Então vai ser bem top aí a gente usar essa Kurenai de suporte, tá ligado? Vamos descer aqui, família. Vamos ver como é que vai ser o ataque comum dela, né mano? Que a técnica zoora a invertida da miragem, mano. Caraca, o ataquezinho dela deve ser brabo, hein mano? Vamos ver como é que vai ser aqui, família. Ela vai causar um dano tipo ninjutsu entre 3 a 4 inimigos, causando confusão ao inimigo aleatório, né mano? Da hora que o ataquezinho comum dela vai causar um dano tipo ninjutsu, né mano? De 3 a 4 inimigos, vai dar confusão ao inimigo aleatório, né mano? Da hora é demais. Agora vamos ver como é que é a perseguição dela, família. Que a técnica zoora da névoa, né mano? Ela persegue o inimigo com queda, causa repelimento e confusão. Ou seja, ela vai causar tanto confusão no ataque comum e também na perseguição, né mano? Isso aí é bem roubado. E pode se lançar essa habilidade 2 vezes por rodada. Caraca, rapaziada. Ela vai conseguir perseguir 2 vezes por rodada, né mano? Então ela vai repelir também da confusão, tá ligado? Isso aí é muito top aí. Essa habilidade pode ser usada 2 vezes por rodada, né mano? Da hora demais. Agora vamos ver como é que é a primeira passiva dela, né mano? Que a técnica zoora retorna do espelho. Sempre que um aliado recebeu um status negativo pela primeira vez. Ou seja, alguém na nossa equipe recebeu um status negativo. A Kurenai fará ao que o mesmo seja transferido de volta. Nossa, rapaziada. Para o inimigo. Cada ninja da sua equipe possui sua própria quantidade. Nossa, rapaziada. Olha que roubado, velho. Ou seja, se a Karin Taka, né mano? O Ibik, tá ligado? For controlar o Hashira, mano, no novo chinês. Ou dar algum status negativo, né mano? Logo na primeira vez aqui na batalha, né mano? Logo no início aí. O status que o nosso inimigo vai dar na gente, né mano? Ele vai transferir, tá ligado? Nossa, olha que roubado, família. E pode ser qualquer um, né mano? O primeiro status que receber, né velho? Nossa, família, olha que roubado, velho. Caraca, essa corenezinha tá com, mano. Tá brabíssima, né velho? Gostei demais aí, família. Dessa passiva aí, top, hein mano? Mecânica nova, tá ligado? Criar aí com a Kurenai Kimono. E vamos ver a última passiva dela, né mano? Que é a Orações da Boa Sorte. No início de cada rodada, a Kurenai aumentará o Ninjutsu. A resistência de todos os ninjos da sua equipe. Em 8%, rapaziada. Nossa, velho. Olha que top, família. Ela vai destacar em Ninjutsu e também resistência, né mano? Essa passiva é muito boa, né família? Porque a caixa dele da Dina, mas que vocês estão ligados que a resistência dele é bastante baixa. E se tiver a Kurenai na sua equipe, né mano? Vai aumentar em 8% também o Ninjutsu, tá ligado? Nossa, rapaziada. Que top, hein mano? Gostei demais aqui das habilidades dessa Kurenai Kimono, mano. Muito bom mesmo. E agora vamos descer aqui, família. Vamos ver que as alterações do modo explosivo do Obito de Ninjutsu aqui, né mano? Ele sofreu algumas alterações aí, tá ligado? E vamos ver o que aconteceu aqui, família. Que antes da alteração, o modo explosivo era considerado um buff, né? Ou seja, habilidades como o status de medo, a primeira passiva da Kurenai Natal, né mano? Que ela retirava, tá ligado? E o status sem cola. Por exemplo, poderia impedir o Ninjutsu de ativar esse modo, né mano? É verdade. O Ninjutsu removia, né mano? Esse status de medo, né mano? Que tem a Kurenai Natal e também o status sem cola, né? E agora, após a alteração, família, o modo explosivo não será mais considerado um buff. Ou seja, não poderá mais ser impedido por nenhuma dessas habilidades. Nossa, família. Ou os status que impedem os Ninjutsu de ganhar esses status. Nossa, caraca, mano. O bicho vai ser o deus do joguinho, minha, minha, rapaziada. O bicho não vai levar nenhum status, tá ligado? Estatus de medo, sem cola. Quero dizer, nenhum status nele vai levar, tá ligado? Ou qualquer Ninjutsu que conseguir tirar, né mano? Caraca, essa ideia aí é muito top, mano. O bicho vai ser roubadíssimo demais, tá ligado? Aí beleza, família. O que vocês acharam aí da Kurenai Kimono, né mano? Deixa aí nos comentários. Quero ver a opinião de vocês, tá ligado? A bicha é muito bonita mesmo, né? A Kurenai Zinha. Ela é top, tá ligado? Ela tá aqui as habilidades dela. Muito bom mesmo, família. Esse foi o vídeo de hoje, né mano? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E no primeiro link da descrição vai estar o link do meu Instagram. Se você quer trocar alguma ideia comigo e tirar qualquer dúvida, é só colar comigo lá que eu respondo pra vocês. E bom rapaziada, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Até mais rapaziada. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.